Tchau Tchau Cuida bem dela, tá? Pode deixar, cuida muito bem Direitinho, hein? Aham Só não devora não? Tchau Tchau Pai, eu peguei Ufa Mamãe saiu Tem que ter esse cabelo, né? É Vamos lá Ufa Segunda Assim Tchau 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 Ai, eu fiz uma roupa, como é que pediu, amor? Pode deixar. Aqui, está escrito, bem bonito. Ficou linda. Agora, café da manhã, eu não esqueço de nada. Ei, eu vou comer sem a mão. Sem a mão? Só um pouquinho, está quase bom tocar um pouquinho grande. Mamãe vai adorar. Eu estou com o de rádio. Papai, papai! Café. Café da manhã? Que trabalheira. Nina? Pai? E aí, deu tudo certo? Penteei, troquei a roupa, dei café da manhã, muito bom. Café da manhã? Bala! Nena! Cadê a Nena? O que é isso? Quanto mais? Meu vestido, o que a Nena está fazendo com o meu vestido? O que você fez, hein? Foi legal? É, né? E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce!